Olha só esse vazamento dentro do residencial Inês Andreasa. Conforme um leitor da Folha de Pernambuco, faz três semanas que a água está jorrando, mas a situação piorou há poucos dias. O problema está acontecendo ao lado do bloco 484. Ele diz que a Compesa já foi acionada, mas ainda não apareceu para resolver esse caso. E se você também tem um problema na sua comunidade, pode enviar foto ou vídeo para a gente pelo WhatsApp ou por e-mail. Está aí na tela. A gente vai procurar os órgãos públicos que podem resolver.